Feito um sonho Paraíso se eu pudesse te encontrar Mil desejos pra você realizar E cada vez que eu te chamo Pinto e volta com meu coração Te amo, teu jeitinho de dizer que não Meu engano é nunca dizer te amo O nosso caso é proibido se eu pudesse te pegar assim Te amo no castelo e te guardar pra mim No meu sonho poder te dizer te amo Minha chance com você de ser feliz É um doce bom demais que eu sempre quis Eu morrendo de ciúme de você Faz-te conta que não sabe me entender E cada vez que eu te chamo Pinto e volta com meu coração Te amo, teu jeitinho de dizer que não Meu engano é nunca dizer te amo O nosso caso é proibido se eu pudesse te pegar assim Te amo no castelo e te guardar pra mim No meu sonho poder te dizer te amo O nosso caso é proibido se eu pudesse te pegar assim O nosso caso é proibido se eu pudesse te pegar assim Te amo no castelo e te guardar pra mim O meu sonho é proibido se eu pudesse te pegar assim Te amo no castelo e te guardar pra mim No meu sonho poder te dizer te amo O nosso caso é proibido se eu pudesse te pegar assim Me achasse com você de ser feliz Eu não sei se você de ser feliz Eu não sei se você de ser feliz O que é isso?